Retire sua guia no site novalima.mg.gov.br.iptu Prefeitura de Nova Lima, cidade para todos! No Banqueta em Foco de hoje recebemos dois novalimenses que vão falar a respeito das soluções para o cartão postal de algo ambiental, histórico e cultural de nossa cidade, que é a Banqueta do Rego Grande. Hoje estamos aqui com Marcelo Barbosa, que é analista ambiental e geógrafo, e também com Elcio Barbosa, que é engenheiro civil e tem um projeto que foi contratado pela Prefeitura, apresentado à Prefeitura, para dar soluções à Banqueta do Rego Grande. Marcelo, Elcio, é um prazer, grande prazer tê-los aqui, pessoas tão importantes de nossa cidade e o Banqueta em Foco, aliás, a TV Banqueta tem esse perfil, esse compromisso de valorizar os novalimenses que cuidam de nossas histórias, de nossas terras, como vocês. Vamos iniciar com o nosso Elcio Barbosa. O Elcio, conta pra gente, até o pessoal de casa, entender como que foi criado o Rego Grande. Pois bem, é uma satisfação estar aqui com vocês e uma boa oportunidade pra gente falar sobre o Rego Grande, que é um tema que muito me apraça. O Rego Grande, sempre que se falar no Rego e discutir os problemas e as questões que o envolvem, é muito importante que a gente venha a reportar para os primórdios do Rego Grande. O Rego, quando ele foi concebido, na época, por volta do ano 1900, um pouco mais, um pouco menos, ele tinha a função de captar águas do Ribeirão dos Cristais e lançar, atravessando, cortando praticamente o território da cidade e noter até a área industrial da então Morro Velho, e sempre por curvas de nível e com uma declividade muito pequena. Então, pra garantir essa função para o qual ele foi criado, ele teve que ser construído, sempre na encosta, e até hoje é isso que se vê, e permeando para manter uma declividade mínima que tinha, e uma das exigências, é preciso que se atenha a isso, uma das exigências era de que ele tivesse, além da declividade constante, uma declividade baixíssima, para não ter velocidade na água, é de que não houvesse o ingresso de águas estranhas. O que são águas estranhas? Além daquela que foi captada. Seriam as águas de lavagem de terreno, águas de drenagem das casas contíguas ao rego, as águas de chuva, quer dizer, qualquer fluxo que não fosse aquele que foi captado, ele era indesejável ao rego, era pernicioso à funcionalidade do rego. Uma outra questão que é importante observar é que, como parte do rego, depois de percorrer quatro quilômetros, ele pegava um determinado percurso tubulado, aquele percurso, inclusive, que ele vai até o bicame, e depois de atravessar o bicame, que todo mundo conhece, ele penetrava dentro da Morro Vieira e também numa área tubulada. Então, como ele tinha esse enorme trecho, que eu chamo até de o trecho três, que pouca gente fala a respeito dele no sistema bicame, era o trecho que começava no retiro, na peneira do retiro, e ia ter até o Ribeirão dos Cristais, o trecho final. Esse aí pouca gente fala nele, mas é... O Cardoso, não? Desculpe, até o Cardoso. O Cardoso passa ali atrás a planta industrial. Exatamente, dentro da planta. Então, esse trecho todo, esse terceiro trecho, que é o trecho que envolve o bicame, ele só era possível, só é possível que ele funcione, o terceiro trecho do sistema, a partir do momento em que havia duas peneiras à montante desse trecho, que era a peneira do campo alto e a peneira do retiro. Perdão, talvez eu tenha me impedido. A peneira, qual é a função da peneira? O problema é que, como o rego percorria sempre uma área urbana, ele, eventualmente, ele transportava objetos... Resíduos. Sujeiros, resíduos. Sujeiros. Sujeiras inoportunas para o processo industrial para o qual ele era levado. Então, essas peneiras, e eu, inclusive, de criança, aliás, tem até um slide aí, está sendo mostrado. Essa primeira foto que eu inseri, até uma foto de família, eu falava com o Marcelo, eu sou até um daqueles garotos ali, o segundo garoto, eu estava com quatro anos nessa foto. Mas por que eu coloquei aí? Foi para mostrar que, nessa época, exatamente o ano de 51, essa calha em que a família está toda posando aí por cima dela era uma calha de drenagem que retirava toda a água da parte de cima do rego e descartava fora do alcance do rego. Ou seja, era terminantemente proibido o ingresso de qualquer água que fosse de lavagem, de chuva, o que quer que seja. Existiam os elementos de transposição, o que hoje não existe mais completamente. Qualquer água que seja gerada dentro das casas, elas são intencionalmente ligadas. O rego não comporta isso. E a outra foto dessa sequência aí mostra as pontes. As pontes, as poucas pontes, elementos de transposição do rego que existiam, elas eram formadas, inclusive com um desenho muito sugestivo, em alusão à bandeira da Inglaterra, elas tinham uma elevação suficiente para que permitisse a manutenção por baixo do rego. E aquele desenho acima ali, Nelson? É, nesse desenho, eu procuro mostrar o seguinte, o rego, nesse tempo, e até para exercer essa função, ele precisava de ser completamente impermeável. Então existia uma capa impermeável, de argila, que foi, a partir do ano 2000, ela foi completamente removida. Em consequência disso, um dos grandes fenômenos deletérios do rego hoje que passa a causar, que é o problema da infiltração. Não havendo essa camada de proteção, passaram a insistir, a prevalecer as infiltrações. E além disso, como o rego está na encosta, aquela, eu acho que poderia voltar a imagem para mostrar o seguinte, ele foi, tanto o rego quanto a banqueta, o caminho lateral, que hoje deixou de ser uma banqueta e transformou em uma avenida, eles não foram concebidos, é importante observar isso, eles não foram concebidos com essa finalidade de vir a ser um dia uma rua que salma avenida. Por quê? Porque o efeito do trânsito nessa lateral, a trepidação que causa associada às infiltrações, elas comprometem grandemente tudo aquilo que acontece no bordo, no nosso caso ali, no bordo esquerdo. Ou seja, as infiltrações provocam efeitos que vêm acarretar riscos enormes a tudo aquilo que está situado na parte mais baixa da situação. Então, os dois grandes problemas do rego, que os tempos modernos não permitem que o rego funcione adequadamente. O primeiro, aliás, três, tem o problema do tráfego também, mas o primeiro, as graves infiltrações e o segundo, o cada vez mais intensivo assoreamento da calha. Por quê? Porque não existe mais nenhum elemento para reter os finos que vêm com as chuvas desde as bacias de montante. É importante também já deixar isso bem claro para o pessoal de casa entender, porque muitas vezes as pessoas misturam. Banqueta do rego grande, uma coisa só, né? Como disse o Elzo, banqueta era o caminho e o rego era o canal. Canal, exatamente. E nesse caso que nós estamos falando, rego grande. Então, tem a banqueta, do rego grande. Nós estamos discutindo a questão do canal. Do canal. Automaticamente, a gente tem que falar também da banqueta. E a banqueta está cada dia mais. Por exemplo, eu falei desse problema da infiltração. Hoje em dia, eu até gostaria de convidar as pessoas que se dispusessem a conhecer no local a sequência de pontos e que já oferecem que já oferecem sinais, que já sinalizam no sentido de risco de desabamento de encosta. Através da associação desses fatores que eu falei. A trepidação provocada pela pista, pelo tráfego intenso, associado a cada vez maior infiltração. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar algumas fotos e algumas imagens que exemplificam o que o Elcio disse, mas você de casa, o que aconteceu comigo depois da minha conversa com o Elcio, você passear na banqueta, você vai ver nitidamente, como brincou o Elcio, a medicina dá sinais. Não é, Elcio? Como é que é? Essa passagem é legal para o pessoal entender. Ah, sim. Porque, tanto na medicina quanto na engenharia, eu acho que em qualquer campo, os fenômenos, os fenômenos, o que está para acontecer, ele prenuncia, ele denuncia preliminarmente. Então, assim como uma pessoa na medicina, uma pessoa é diagnosticada como uma doença, certamente o médico está treinado para enxergar determinados sinais que muitas vezes o leico não consegue e aí saber através desses sinais, desses sinais, identificar o que aquela pessoa tem. Então, assim também na engenharia. Se você caminha no rego, você começa a perceber determinado tipo de trinca, determinado tipo de erosão que são prenúncios de que, em maior ou menor intensidade, aquele local está doente, doente entre aspas. Alguma cresce, Marcelo? Bom, primeiramente, eu quero dizer da minha felicidade de estar aqui porque, no programa inaugural da resenha Banqueta, foi um trabalho que nós fizemos. você não é um dos principais parceiros não é só da TV não, viu, Marcelo? Eu sei disso. Do jornal também, o grande parceiro. Nós inauguramos a resenha. No qual a gente tem muito orgulho. Filho de Pedro Barbosa, e por aí vai. mas eu gostei muito do que o doutor Elcio está dizendo. E, na análise ambiental, a gente tem algo parecido. Sabe, doutor, nós falamos, a gente trabalha com cenários e aí tem uma premissa que é a seguinte, o cenário do presente é produto do passado. Isso vem a calhar com o que você está explicando. E eu pensando, depois que eu li o trabalho que o senhor publicou no jornal, a banqueta, eu fui rememorando, porque na extinta Folha de Nova Lima, em 1988, eu tinha uma coluna mensal no jornal, na área ambiental, e nós fizemos um trabalho de campo, analisando o rego, e eu fui além. Além disso, eu procurei as pessoas mais antigas que moravam na região. Eu me lembrei que é o que o senhor estava falando, o Dico Porfírio, uma pessoa, morador mais antigo que eu identifiquei lá. E aí nós ficamos imaginando o seguinte, antes do rego grande existir, por volta de 1900, nós temos que entender que aquela encosta, onde está ali, vem do Morro do Elefante, passando pelo antigo Geraldo Mingau, ela era um morro que descia direto. E aí veio e fez o corte de engenharia para criar o canal que nós chamamos de rego grande. tinha, portanto, uma vegetação, uma flora que deve ser muito próxima da que é do Samuel de Paulo, com a sua respectiva fauna, e assim foi caminhando. Então, fez o corte, ainda tinha, eu lembro que eu era, estudava em colégio estadual, nós fazíamos educação física no Rego Grande, e íamos correndo até a máquina, hoje, centro de educação ambiental, com o professor Rui Guimarães. E aí tínhamos aqueles eucaliptos gigantescos, frondosos, maravilhosos, que, apesar de serem uma espécie exótica, já estava incorporada a paisagem, porque já tinha século que estava ali. É uma espécie australiana. E, ao longo desses anos, o que nós assistimos? Muito boa o que o senhor afirmou, o estudo do senhor. Ao longo desses anos, a gente percebe que a própria companhia vendeu a margem para quem está indo para o CEA, os terrenos do lado esquerdo foram vendidos e ocupados com residências. Paralelamente, o local, além de caminhada, de lazer, se tornou uma via de trânsito, com caminhões, com veículos de todo tipo, caminhões, carros leves, bicicletas, motocicletas. e nós identificamos o quê? Os próprios moradores queriam uma definição, porque virou um imbróglio. Ele não é uma área ambiental, é uma área histórica, mas que não tem a função histórica e não é uma via urbana plena. Virou um imbróglio e que ele é um misto de vários usos. Soma-se a isso que nós temos, ao longo desses anos também, intensificado nos últimos 25 anos, uma intensa ocupação do solo com impermeabilização amontante. Então, a gente assiste isso que o senhor falou muito pertinentemente, que é as águas indesejáveis, que a gente chama de águas residuais, elas não deveriam estar chegando à calha do Rego Grande e passaram a chegar, porque houve uma impermeabilização amontante. eu lembro que conversando com umas pessoas nesse trabalho de campo, um senhor virou e falou assim, não, mas nós temos que entender que o Rego Grande hoje é importantíssimo para a drenagem pluvial. Eu falei, então, o senhor acabou de me dar um dos motivos para concluir que o Rego está condenado, porque ele não foi criado para ser um vetor de drenagem pluvial. Não foi para isso. Então, isso só corrobora com o que o doutor Elcio falou. Agora, desenrolando todo esse novelo dessa questão do nosso querido Rego Grande, eu acho que o principal é que nós temos sempre que olhar para ele à luz do plano diretor de Nova Lina. O que que o nosso plano diretor coloca para aquele local? Nós tivemos no governo de Ronalds, o doutor Elcio inclusive participou uma elaboração de um diagnóstico muito bem feito pela equipe liderada pelo doutor Elcio que foi um plano diretor básico para Nova Lina. Na sequência, nós tivemos já aí em 1997 quando eu fui coordenador local da Agenda 21 do município de Nova Lina através, contratado pelo governo pela SEMAR Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, nós tivemos o Vitor Penido a prefeito à época contratou duas sumidades pessoas eméritas conhecidíssimas renomadas ambos falecidos saudosos professor Radamese e professor Joani eles fizeram um trabalho muito bem feito eu me recordo que o dia que eu levei os dois lá no Rego Grande para conhecer eles falaram assim isso aqui dá um prêmio de arquitetura internacional isso em 1997 aí caminhou-se o Vitor Penido teve esse plano diretor mas não foi conhecido ainda como plano diretor né Marcelo? internamente e foi apresentado nas comunidades foi apresentado nas associações comunitárias como plano diretor e o doutor professor Radamese professor Joani iam fazer as exposições posteriormente nós temos aí a contratação do Jorge Uraim falecido também a equipe no governo Carlos Roberto Rodrigues que fez um outro plano diretor isso nós estamos falando de 2007 porque foi o último plano diretor aprovado em nossa cidade e segundo diz os estudos ou as leis de 10 em 10 anos ele deve ser renovado ele deve ser atualizado atualizado então o que acontece passado esse período nós tivemos agora pensando especificamente no Rego Grande a atuação do atual prefeito que eu achei muito bacana também então eu estou fazendo eu tento ser justo estou fazendo essa cronologia aqui porque todos eles tiveram apesar de serem ações apenas digamos apenas não digamos de gabinete ou seja de estudos mas se debruçaram sobre a questão do Rego Grande do Rego Grande e aí tivemos no ano de 2021 a contratação do doutor Elcio que fez esse trabalho esplêndido e que nós esperamos que ele saia das pranchetas dos softwares e sejam implementadas as medidas que eu acho que a celeridade para resolver a questão é que é o ponto chave porque como está colocado pelo doutor Elcio e também divulgado pelo jornal A Banqueta vidas podem estar em risco vidas podem estar em risco nós temos que lembrar que nós estamos num perigo de mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global as chuvas serão intensas torrenciais como já foi no ano passado e aí diante do cenário atual que nós estamos vendo isso pode trazer consequências inimagináveis antes do acho que é importante o senhor relembrar quando foi que a prefeitura te contratou só para dar um retoque na questão do plano diretor do Marcelo realmente o plano diretor é um conjunto de leis que vai regir todo o crescimento de uma cidade mas como eu disse 2007 foi feito o último plano diretor ou o primeiro mas o Marcelo me corrigiu para mim era o primeiro mas foi o último e passou-se depois de 2017 veio quatro anos de Vitor Penito não foi feito foi contratado as empresas foram gastos dinheiro mas não foi levado nenhum plano diretor para a Câmara Municipal para ser votado e novamente o prefeito João Marcelo mesma coisa contrata-se empresas só que o plano diretor até o momento ao fechar desses quatro anos de mandato não foi enviado para a Câmara de Vereadores para ser votado então por isso que a gente tem que tratar separado essa questão do Rego Grande deveria ser tratada não é isso no plano diretor só que não foi aí conta para a gente como é que foi essa questão do prefeito chegar até o senhor porque é importante o pessoal de casa entender que nós não estamos falando de um projeto ao Léo não que o Elcio imaginou e que quis apresentar não ele foi contratado pela prefeitura contextualize isso para a gente eu acho que até muito é bem oportuno essa questão que você levantou o Fred porque é o seguinte para bem entender eu tenho até um segundo slide que se pudesse ser colocado à medida que a gente vai falando aqui eu costumo conceituar eu não na realidade está exposto isso lá o sistema Rego Grande eu prefiro chamar em vez de Rio o sistema Rego Grande ele ele é composto de três trechos diferentes o primeiro trecho que é aquela primeira linha que está a primeira linha do gráfico lá em cima começa no Céia que é mágico ele começa no Céia no Céia Educação Ambiental da Angra Gold antiga máquina é que o pessoal conhece como máquina e ele segue até a nossa fazendinha do lado direito daquela primeira linha de cima esse trecho ele tem 1875 metros de extensão o segundo eu costumo chamar que é o trecho suburbano não é o trecho que pertence a malha urbana principal o segundo ele começa nos cristais na nossa fazendinha a linha do meio percorre ali a rua Rubem Costa Lima passa pelo colégio estadual pela creche etc vai à frente e termina na rua Dick Moca lá no retiro onde havia uma primeira peneira que não existe mais e o terceiro que muitas vezes ele é relegado não é considerado é o caminho das águas do rio Grande até chegar no Ribeirão dos Cristais desculpa novamente Ribeirão do Cardoso segunda vez que eu piso na bola aqui no Ribeirão do Cardoso esse terceiro trecho o anterior é a malha que pertence a malha urbana principal 2.240 metros e esse terceiro tem 1.045 metros ele começa numa parte tubulada depois ele lança no bicame o bicame tem essa parte tubulada de Bada Chalmers até chegar no bicame aí descarta no bicame o bicame tem 194 metros de extensão do bicame ele joga no Rego dos Amores o Rego do Campo Campo Alto tinha esse nome também Rego do Campo Rego do Campo o nome oficial Rego do Campo a população é que apelidou de Rego dos Amores e finalmente ele segue do Rego dos Amores ele passaria por uma peneira que já não existe mais e dali ele segue tubulado até chegar no Ribeirão do Cardoso ou seja com a ausência das peneiras eu falei isso antes não sei se ressaltei devidamente com a ausência das duas peneiras a peneira do Campo e a peneira do Regiro certamente o 3x3 fica altamente comprometido numa hipótese da volta da água ali porque toda espécie de material sólido que esteja sobrenadante vai para lá vai ingressar naquilo e provavelmente vai travar em algum ponto da tubulação é aí que nós entramos com a questão da permeabilização do solo e o uso da ocupação do solo amontante porque essas águas indesejadas como o senhor falou elas vão chegar ao Rego Grande então tem que ter um trabalho ainda maior para retirar exatamente essa drenagem pluvial para não chegar eu gostaria de fazer uma justiça aqui que eu me esqueci que eu fiz essa cronologia do tempo e doutor Ricardo Salgado ele foi secretário do Ambiente mais ou menos nos anos 2000 pós doutor Joani e doutor Radamés terem feito o estudo deles ele fez uma recuperação do Rego Grande tirou todos os esgotos clandestinos de uma forma bem tranquila fez e voltou a funcionar o Rego Grande só que isso no ano 2000 nós estamos em 2024 de lá para cá intensificação de movimentação de solos amontante e isso que o doutor Elcio coloca com muita propriedade acontecendo o tempo todo carreamento de materiais de sólidos de sedimentos e de águas indesejadas mas vamos voltar eu fiz essa pré-apresentação aqui mas eu quero gostaria de voltar na proposta da prefeitura vamos lá aí o senhor dividiu o senhor foi e dividiu o Rego em três trechos eu fui eu fui chamado pela prefeitura eu fui convocado para a prefeitura e isso foi muito divulgado na época para fazer uma proposta que resolvesse o problema do Rio Grande o termo foi chamado reabilitação do Rio Grande o prefeito ainda divulgou no jornal Banqueta que tinha exatamente isso foi isso foi em 2021 e aí o que aconteceu eu ofereci uma proposta negociei uma proposta com a prefeitura que ela enfocava dois instantes ou duas fases diferentes na primeira fase o que de fato ocorreu depois de dois meses de trabalho eu apresentei as três alternativas possíveis a serem consideradas e avaliadas pela prefeitura no que tange a destinação do Rio Grande isso aí é muito comum em engenharia você descortinar o que é possível para o cliente decidir o que é mais oportuno para ele e nessas três alternativas ela foi acompanhada de uma matriz de decisão uma matriz de decisão ela coloca todos os pontos pró e contra cada uma daquelas alternativas seja do ponto de vista de riscos ponto de vista de custos enfim de longevidade de duração e tudo mais então tudo aquilo que a gente conseguiu ver nós expusemos nessa matriz de risco e nesse elenco de alternativas e isso foi submetido a prefeitura a prefeitura fez uma colocou uma mesa redonda com a minha participação foi exibido esse projeto de uma maneira muito didática através de uma exposição em powerpoint e fruto desse estudo e com todo o staff da prefeitura presente foi decidido pessoal de meio ambiente pessoal de obras pessoal de enfim todas as áreas de saúde todo o pessoal que tinha a ver com esse tema eles votaram em uma das alternativas as duas alternativas principais de uma maneira muito sucinta que eu diria é o seguinte lembrando daquele gráfico que eu coloquei anteriormente o trecho 1 que era o trecho que eu costumo chamar de suburbano esse trecho seria revitalizado mas revitalizado a maneira do rego primitivo não isso que existe na maior parte hoje que ora é calha metálica hoje é rego assoreado ele é um carnaval de soluções que tem hoje o senhor permite uma parte pois não eu gosto muito de fazer uma analogia com essa questão que houve um período do executivo municipal colocou umas calhas metálicas retangulares no rego e aí vamos pensar uma coisa Fred e doutor Elcio sou teu irmão doutor Marcio que é médico se nós no corpo humano nós temos os nossos sistemas circulatórios com as nossas artérias com as nossas veias com os nossos capilares qual que é o formato dela é arredondado para que flua o sangue com maior facilidade o mesmo acontece nos nossos cursos d'água e o fundo dele é geralmente um pouco arredondado para que haja uma fluidez da água a partir do momento que eles colocaram aquilo retangular a água já não além de tirar a declividade que tinha sido construído ainda prejudicou a fluidez da água né ok mas então estão voltando vamos falar o que que para o senhor é a revitalização tornar-se o rego primitivo é o que eu estava colocando né esse primeiro trecho ele seria revitalizado e ele seria uma forma de manifestar a satisfação de uma preservação de uma memória afetiva da população que tinha para com o rego antigo então nós iríamos resguardar desde o centro de educação ambiental até o nosso fazendinho nós iríamos ter o rego bonitinho né o rego conforme as nossas lembranças de infância né conforme nos deixou a São João del Rey dali para frente diante de tantos pontos que são já são manifestos pontos de risco que são colocados é eu até costumo dizer que nós temos as erosões que estão sendo demonstradas em vários locais eles pronunciam episódios como aconteceu aquele da Vossoroca de 84 né não vou dizer que esse fenômeno naquelas proporções vão acontecer mas com aquele tipo de com aquela natureza com aquele fato gerador existem vários locais que a gente pode apontar que esse fenômeno está se pronunciando então esse por por conta de todos esse elenco de questões de problemas que são apresentados na parte urbana a proposta era de transformar aquilo ali num boulevard um negócio com onde desce uma fluidez de tráfego a gente vê por exemplo quem caminha no rego e passa ali de manhã cedo sobretudo naquela região da creche menino Jesus ali tem um engarrafamento de carro e o rego e a caixa do rego pedindo para ser transformada numa pista alternativa para as pessoas viverem melhor né então essa alternativa seria em todos esses 2.240 metros chegando até a antiga peneira né desde os cristais ele seria formado de uma pista de tráfego capaz de comportar predominantemente dois veículos e ainda uma faixa de pedestre transformando como eu disse num boulevard além disso esse trecho ainda ofereceria a possibilidade do aproveitamento de áreas abandonadas às margens do rego como ali perto do colégio estadual lá nos dois caminhos tem vários locais que seriam desfrutadas seriam oferecidas áreas para fazer equipamentos de convivência das pessoas mesmo nesse trecho todo urbanizado exatamente ele teria esses três elementos a pista dupla a pista dupla que é uma carência né você vê por exemplo eu vou ter um slide mais pra frente que a gente vai poder falar nisso melhoria de fluidez de tráfego né esse talvez não está não está está na sua seleção ou não está então vamos para o 3 vamos ver se acha não eu acho que não é o 3 é o último é o 5 5 por favor o 5 é esse 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 slide aí mostra procurou mostrar um pouco disso é aquelas duas duas linhas vermelhas são as duas artérias de tráfego principais onde praticamente todo o movimento de tráfego mais intenso em nova lima ocorre a de cima é o corredor principal urbano que ele começa lá na rua santo antônio e domingo sudrigues e rua santa cruz etc até chegar lá no senai né é o nosso corredor principal e o outro aqui é a rodovia de contorno interligando com a é a rodovia de contorno né que faz aquela curva então se o rego aquela eu procurei colocar aqui aquela linha sinuosa azul é exatamente o traçado do rego grande ou seja se você consegue transformar aquilo ali né da forma como a gente está propondo nessa uma alternativa de trânsito uma alternativa de trânsito você consegue irrigar todo o bairro aqui dos cristais do BNH etc metade dela ali no caso mais ou menos metade porque não é todo o trecho que vai ser ali ali é só a metade que nós estamos considerando isso é bom esparer ali é só a parte que seria feito o boulevard aquele é o trecho 2 o trecho 2 além de eliminar todos os problemas que eu coloquei de inundação né de transbordo do rego de infiltração através da calha de escorregamento de encostas além disso tudo ele possibilita a abertura de uma grande avenida agora sim avenida Aldo Zanini né meu saudoso professor com todos os privilégios que uma avenida deve oferecer e na verdade vocês veem que inclusive ele vai ficar no coração da cidade e até quanto possível aliviar um pouco esse drama que a gente vive na cidade hoje em dia que é a falta de mobilidade né o doutor Elson o que me chama muita atenção nesse estudo senhor é a questão da subsidência a movimentação de massa de escorregamento das encostas isso é algo esse é o mais grave deles né isso é algo muito certo e nós temos que entender também do ponto de vista da análise ambiental que a urbanização é intensa nesse setor haja vista que se nós observarmos bem a partir da fazendinha que é esse trecho que o senhor está citando o rego grande já está praticamente encapsulado de tantas que são as construções com rampas de acesso às casas de acesso às garagens que foram construídas ao longo desse período porque houve uma melhoria queira ou não houve uma melhoria do acesso a veículos hoje as pessoas todo mundo tem veículo então quer ter sua garagem e aí na prática essa região já está encapsulada isso é verdade principalmente até a região ali da rua nova ali dali pra frente não desde a fazendinha você vai seguindo ali passando pela perto das quintas ali totalmente é e eu chamo a atenção inclusive porque eu tive a oportunidade de participar da elaboração do projeto em 1971 do bairro Bom Jardim Bom Jardim é um dos bairros que tem praticamente o contorno do Rio Grande na sua borda norte Bom Jardim para os conhecidos também como atraso do Estadual tudo que acontece ali no entorno do Estadual e o projeto original do Bom Jardim ele não ele não permite não permitia não deveria permitir qualquer abertura de acesso através do Rio Grande através do Rio Grande não tinha nenhuma ponte todo o acesso aos lotes do Bom Jardim era feito pelo arruamento interno ao bairro e isso é um dos grandes problemas que a gente tem hoje no Rio Grande você tem uma ponte atrás de outra ponte e cada ponte daquelas de concreto é um empecilho ao Rio Grande porque ali prolifera a elevação dos sedimentos o assoreamento as poças da água e vai por ele fora até agora nós já falamos durante mais de meia hora e ele não podia deixar de falar também de chamar atenção a reportagem que saiu impressa alertou muito sobre isso é a outra questão muito séria que envolve tudo isso que são as poças da água as águas paradas decorrente do assoreamento decorrente dos obstáculos de limpeza que são as pontes das travessias para o senhor ter uma ideia Elcio a gente podia colocar a foto número 2 a foto que foi tirada na semana passada na semana passada hoje é dia 10 foi tirada lá por dia 5 ou 6 ali atrás da padaria onde tem a água ali porque as pessoas tem que entender que não passa água no canal então qualquer água que esteja ali vai ser uma água empossada de chuva de esgoto ou drenagem pluvial então ali tem a água está empossada e há quanto tempo que não chove exatamente há quanto tempo que não chove e olha aquela analogia que eu fiz a água está exatamente empossada na parte metálica aonde não tem fluidez porque está encapsulada em forma retangular olha lá o fundo tinha que ser côncavo o leito do rio do rego lá no fundo dele ele era côncavo nós vamos para o breve intervalo mas antes Elcio só para a gente encerrar uma das partes e depois voltar nas questões dos problemas mostrar os sinais que a banqueta traz hoje e que aqui não tem três bobões comentando a respeito não é sinais que precisam ser resolvidos para ontem para depois não adiantar chorar aí sim existe a questão climática como bem disse o Marcelo mas existe a incompetência a falta de agir do poder público só voltando o seguinte para a gente encerrar esse assunto da banqueta primitiva você vai deixar a banqueta como ela era da parte do primeiro trecho do primeiro trecho que vai da fazendinha até a banqueta do Rego Grande até o CEA então o projeto tem que recuperar todo o canal exatamente recuperar todo o canal é o que? deixar ele voltar deixar ele impermeável impermeabilizar qual o tipo de equipamento que vai impermeabilizar porque a argila é aquele método antigo qual o método atual? hoje você tem você tem recursos para isso através de material sintético tipo manta uma manta que vai garantir a impermeabilidade mas sobre a manta ele vai ter um revestimento o projeto prevê um revestimento de tijolinho para dar um acabamento estético bacana ok bonito nós vamos para um breve intervalo daqui a pouco mais esses dois professores Elcio Barbosa e Marcelo Barbosa não perca dengue zika chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho o etsy shift contra ele a prevenção é a melhor solução vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta nos pneus nos recipientes abertos e um repelente é sempre bom vamos juntos com a LBV diga sim a prevenção apoio TV Banqueta que baita partida hein André conta pra gente o segredo de tanto golaço não tem segredo tem união o avanço em Nova Lima também é o resultado da contribuição de todos falou e disse quando cada cidadão faz sua parte todo mundo sai ganhando porque aqui a prefeitura cuida e a nossa cidade avança tá vendo essa nova UBS ela é só uma das muitas unidades inauguradas e as novas creches mãe é o cuidado que a gente precisava nossa cidade avança por toda parte e a primeira escola municipal de robótica e programação industrial para jovens e adultos do Brasil é de Nova Lima com orgulho de fazer parte mais orgulho ainda é ver Nova Lima erradicando a pobreza o programa Nova Renda está beneficiando milhares de famílias em situação de vulnerabilidade por aqui o trabalho não para são mais de 50 obras de contenção diversos espaços públicos sendo revitalizados e as obras na avenida de contorno já na reta final viu só time que joga junto avança junto é IPTU em dia e uma Nova Lima bem cuidada todo dia retire sua guia no site novalima.mg.gov.br barra IPTU Prefeitura de Nova Lima cidade para todos Brasil unido contra a dengue combater o mosquito é uma tarefa de todos e as ações nas instituições de ensino são muito importantes por isso professores e estudantes chamem seus colegas familiares e vizinhos e vamos juntos eliminar os criadouros do mosquito fique atento em caso de febre alta dores de cabeça e articulações manchas vermelhas e coceira na pele procure uma unidade de saúde Ministério da Saúde Brasil União e Reconstrução Governo Federal Estamos de volta com o Banqueta em Foco que hoje debate a urgência nas soluções para o Rego Grande para isso estamos recebendo Marcelo Barbosa analista ambiental e geógrafo e também o engenheiro civil Elcio Barbosa que tem um contrato de projetos para soluções à Banqueta do Rego Grande à Prefeitura de Nova Lima vamos agora reforçar os sinais como andam comportando as encostas exemplos que o Elcio vai dar da necessidade da importância da intervenção quase que imediata para que não ocorra um desastre em nossa região não é isso Elcio? para isso só antes de falar Elcio para te ajudar vamos ao slide número 3 pode ir Elcio assim esse slide inclusive dá uma possibilidade a uma reflexão interessante eu procurei colocar aí um desenho bem esquemático mas do que anda acontecendo na encosta ali abaixo do estadual no local que a gente chama de Volta Redonda acho que todo novo alimento sabe onde é a Volta Redonda essa encosta ela começa do lado mais alto lá do lado onde está o colégio o colégio estadual existe hoje em dia existe um adensamento populacional muito grande inclusive onde está aquele esboço de uma casinha no alto ali hoje em dia existem pelo menos três prédios de apartamentos isso aí recém-construídos e esquematicamente o que eu interpreto que está acontecendo eu interpreto conforme nós dissemos através da leitura de sinais dos sinais que estão lá mostrando você tem em primeiro lugar você tem o rego grande do lado direito da foto descendo a encosta você tem o rego grande o rego dos cristais o rego bastante assoreado ele está mais de 50% da capacidade dele nesse local ele está assoreado ou seja nem as águas que normalmente vinham da captação já não comportam muito mais grandes chuvas grandes precipitações só para ser didático ou seja ele tem apenas 50% da capacidade original de comportar a água que outrora fluiu pelo canal exatamente do lado você tem a banqueta que está escrita Avenida Aldo Zanini nesse local da banqueta ela é nítido e as pessoas passarem lá com o olhar crítico vão ver que ela ela tem originalmente ela tinha uma pendência uma declividade no sentido de descarregar para dentro do rego e no entanto ela hoje em dia ela já tem essa declividade completamente em sentido contrário como mostra aquele esquete abaixo em detalhe abaixo ou seja ela está cedendo o piso está cedendo para a esquerda completamente então se você averiguar por exemplo existe um ponto mais crítico no coração daquela curva da volta redonda onde existe já uma cratera formada e eu procuro mostrar no desenho ali abaixo da banqueta você vê que tem já tem uma curva e praticamente o que o pessoal normalmente falando em costas a gente chama de negativo está praticamente negativo então uma declividade maior do que 90 graus ali a angulação está acima de 90 graus está aberta e lá embaixo tem logo abaixo confinando com a rua Aristides Martins você tem um muro ora esse muro na época que o rego estava carregado eu presenciei diversas vezes a água porta igual uma torneira aberta saia água nesse outro muro nesse muro de baixo no muro da Aristides Martins na página no slide 4 qualquer coisa a gente volta para isso no slide 4 mostra qual não mostra qual slide não mostra esse ele só o slide está mostrando no slide 3 anterior é ali embaixo você está vendo do lado direito pessoal onde tem realmente a banqueta quando você encosta nesse corrimão e olha assim para baixo você vai ver o que o Elcio está falando é é aquele paredão alto grandão e além disso teve um período chuvoso em que a água foi tão intensa nessa região que você está mostrando na foto ali que está sendo exibida que as casas abaixo receberam esse fluxo de água entrou dentro das casas é e remontando ainda o croquis de cima ela não só apareceu naquele muro da Aristides Martins como eu constatei também na mesma investigação ela apareceu já também na rua Henrique Otero mais abaixo ora isso está muito claro para quem quiser interpretar sinais que existe ali já delineado uma curva uma 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 pendente ali de infiltração e de fissuramento né então provavelmente o que insinua uma uma linha que eu desenhei ali é insinua que essa encosta está tendente a sofrer um deslizamento um escorregamento uma subsidência exatamente a maneira eu não gosto de falar muito nisso não porque posso posso pode parecer que eu estou sendo muito alarmista alarmista catastrófico mas a maneira do que aconteceu no no na Vossoroca dos Cristais né do bairro Alvorada foi um negócio assim que levou levou abaixo mais de 10 casas coisa assim então essa foto que está é ilustrando esse mesmo slide aí ela mostra do lado direito o ponto que o Fred chamou atenção que é o embarrigamento né mostrando que o solo já está movimentando mesmo e eu não tenho dúvida se esse rego for carregado nas condições que ele está hoje que a encosta está hoje isso vem abaixo isso vem abaixo não sei se vai demorar um período de chuva ou cinco períodos de chuva essa é uma parte das mais críticas exatamente mas existem mais existem outras existem mais vamos para o slide 4 que tem algumas observações também que é naquela região ali vamos falar primeiro o senhor quer falar da região perto eu queria falar primeiro Fred se me permite naquele desenho em S deitado ali eu procuro mostrar ali o rego tipicamente ele mostra essas duas situações ou seja porque ele está sempre margeando uma encosta acidentada ou ele apresenta curvas côncavas ou ele apresenta curvas convexas de acordo com o momento que ele está atravessando na encosta então o que acontece quando você está diante de uma curva côncava acontece o fenômeno que vem ocorrendo ali no que eu chamo casa da família Rossi né na rua Quintiliano Quintiliana Caçalá de Rossi ok o pessoal entender ali tem a casa do Vito Peni debaixo da casa do Vito é aquele beco que te leva para o liceu ali por ali exatamente que a região desce ali né tem os romanos do lado não tem não é cá é antes é lá em cima perto do muro ali descendo o Rio Grande isso então naquele local o pessoal que caminha no Rio agora de ver o esforço da água diante dessa curva côncava ela força o lado da banqueta ela força o lado da banqueta e erode o lado da banqueta e isso provoca infiltração e essa infiltração vai causar danos na parte baixa ali é um caso de uma infiltração no sentido da parte mais baixa né do relevo mais baixo só para ajudar o pessoal de casa a foto de cima onde que tem o rego é a parte justamente a foto de baixo aliás onde que tem erosão que o podemos chamar de erosão sim que o elso cita é justamente o que está debaixo dessa banqueta aí de cima que está paralelo ao muro da casa do Vitor Peneto isso a foto dessas duas fotos à direita a de cima mostra o local da infiltração onde tem aquela poça d'água o fruto aquela poça d'água ali que está levando é ela força aquela região se você se você conhecer pessoalmente a região você vai ver que ali por baixo você já consegue já deve ter um meio metro ali já de uma cratera formada ela está penetrando por ali a rua já deu sinais de abatimento você passa com o carro ali o carro já tem uma irregularidade já tem um quebra-mola ali natural parece que a caixa de esgoto também já está comprometida parece e lá embaixo é o que está mostrado na foto imediatamente abaixo quer dizer metade da rua já foi erodida o que está muito claro na foto ali é que o que era impermeável há muito tempo deixou de ser impermeável fez o contrário passou a ser permeável altamente então a água está toda sendo drenada pela encosta nesse sentido da curva você está querendo dizer para deixar ainda mais claro para a população é que a água está infiltrando todo para o sentido rua isso e de uma forma geral em todo o percurso da banqueta onde a curva é para fora onde a água vai para o sentido rua pode acontecer um fenômeno como da vossa oroca para um dia qualquer muitas vezes ele não manifesta claramente como aí nos casos em que do lado esquerdo da banqueta você tem uma sequência de conções aí ele vai afetar a umidade das casas dessas construções ou mesmo a estrutura da casa é eventualmente agora esse fenômeno ele pelo fato do rego estar reconhecidamente permeável altamente permeável em todos os casos dessa curva côncava ele vai provocar esse tipo de fenômeno uns mais graves outros menos graves caso grave o que nós mostramos anteriormente da volta redonda esse aqui é menos grave mas não menos importante o que está diretamente relacionado a angulação exatamente quanto mais a escarpa a escarpa não diria mas quanto mais a inclinação do terreno do terreno for intensa maior será exatamente e em contrapartida você tem também um fenômeno agressivo acontecendo nos casos em que a curva se faz no outro sentido no sentido convexo aí o que vai acontecer o esforço do fluxo d'água é a segunda parte daquela curva na parte mais alta o esforço do curso d'água ela vai lamber ela vai agredir a parte mais alta do terreno onde tem naturalmente tem muros de propriedades vizinhas eu os convido mesmo que isoladamente a percorrer sobretudo aquela encosta ali abaixo do colégio estadual que vocês vão ver isso a cada passo que vocês derem é uma proposta bacana novamente na volta redonda ali ali você vê nitidamente essa foto que está à direita dessa sequência embaixo da curva essa foto mostra um caso típico disso tá nós já passamos essa foto o que eu quis fiz tudo aqui para a gente resgatar e conseguimos resgatar voltando um pouquinho é ali na volta redonda nesse muro aí que ocorre a possibilidade dele cair não é isso exatamente não só o muro a encosta desse essa encosta que a gente falou há uns minutos atrás geral em cima está a banqueta na volta redonda inclusive os prédios que o senhor falou ali já aparece ali exatamente aí tem os prédios tem a banqueta e essa encosta toda que vai até lá embaixo depois daquela curva ali está toda comprometida e um dia ou outro se Deus quiser não mas os sinais apontam que pode ouver acontecer uma erosão exatamente e eu como técnico e como acho que eu tenho essa percepção de verificar esses sinais com maior clareza eu me sinto na obrigação de alardear essas questões né porque se não passa a ser até de certa forma omissão e olha que interessante eu acho que nós temos que ficar atentos olha a cor dos blocos como disse o Elcio ele falou que em período de chuva a água sai ali então ali está com a cor da terra que está por baixo daquela vegetação ali e que está sendo pressionando aquele muro o coração do problema para fixar nessa foto aí ela está atrás na direção daquele último telhado da rua de baixo ali é que é o coração porque é exatamente o ponto onde você tem aquela concavidade na curva e a força está sendo maior exatamente tem algum slide que falta a gente falar ou já foram todos não o que eu selecionei eu acho que nós já verificamos ok eu queria só que colocasse também uma outra imagem uma foto a foto número 1 a foto número 1 que é importante pessoal de casa falar quando a gente fala nossa fazendinha e tal ali atrás está nossa fazendinha esse é a divisão é o cerne do projeto do elso barbosa do lado esquerdo fazendinha direção antunieta diz de souza até a peneira é a área que já está totalmente urbanizada e ali criaria essa alternativa viária fechando o canal transformando essa via em duas pistas e ainda colocando um espaço para a caminhada de pedestres é isso do lado direito que é nossa fazendinha poliesportivo em direção ao centro de educação ambiental da Anglo Gold antiga máquina seria fazer a revitalização da banqueta como disse o elso nos seus primórdios essa que é a ideia central não é isso exatamente Marcelo de tudo que você viu de tudo que você conhece essa seria a melhor opção falando em termos ambientais e também em termos culturais e históricos você que participa tanto da história de nossa cidade Fred eu não conhecia as outras duas propostas que o doutor elso colocou para o executivo municipal a minha preocupação é que tem que se dar uma solução essa solução já passou da hora de ser viabilizada não dá para ficar mais esperando nós temos o que uma parcela da população que eu falo que é nostálgica que é saudosista que pensa que é viável colocar o rego grande da forma que foi concebido do rego grande primitivo como disse doutor elso lá nos primórdios hoje se nós pegarmos pós fazendia fazendia sentido retiro nós veremos que a urbanização é intensa se nós olharmos em direção ao 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 centro de educação ambiental Helder e Oppenheimer ainda é possível agora tudo isso demanda um investimento o investimento eu fico imaginando o seguinte estou ouvindo a explanação do doutor elso as suas intervenções e eu fico pensando se nós tivéssemos uma democracia mais evoluída teria um plebsito né colocaria as três propostas e a população estaria preparada olha o que eu estou dizendo a população estaria preparada para se posicionar o que não é a nossa realidade no momento mas quem sabe será né Marcelo você me deu uma deixa para dar uma apertada aqui no elso as duas hipóteses creio eu elso que é ou revitalizar tudo ou urbanizar tudo não é isso? isso a revitalização de tudo você enquanto engenheiro você assinaria um projeto desse? olha é seria eu 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 diria que seria um projeto muito envolvente porque eu não ele partiria primeiro que seria um custo altíssimo tipo assim 10, 20 vezes o dessa proposta que acabou sendo votada para princípio de converso mas já me fizeram essa pergunta certa vez como se isso não bastasse se me dissesse assim o custo não vai ser um detalhe decisivo né eu diria para você o seguinte nós vamos ter muitos obstáculos a transpor tá interesses né muitos interesses um deles um deles é esse que eu coloquei que o trecho 3 que está sendo muitas vezes passado despercebido ele teria que ser adequado a uma situação de que você deveria ter a água livre de qualquer material em suspensão então isso demanda peneiras demanda é você eliminar todos os lançamentos regulares que fazem no riego então são são itens muito muito complexos é engraçado apesar de sua terreno é possível é mas é muito tecnicamente é viável é mas é complexo e o que principal nós estaremos mexendo na macrodrenagem que é algo que requer intervenções às vezes em até propriedades de pessoas que não estão não se liberarão para que isso ocorra há outra hipótese de ter esse percurso d'água sem necessitar entrar para o para a parte 3 do riego não eu diria que não sem passar pelo bicame é impossível é impossível você não tem você não tem como você descarregar ele só pode descarregar ali no cardoso né e para isso o caminho mais imediato seria transitar pelo bicame ô doutor eu não sou engenheiro mas o senhor falou isso aí eu estou pensando nós já tivemos uma série de canalizações de avenidas sanitárias que foram feitas então nesses cursos não sou profissional dessa área não posso dizer será que esse volume de água que chegaria poderia comprometer essa capacidade de drenagem que está sob essas avenidas já que elas foram dimensionadas por um volume menor não é isso? só entendeu o que eu estou querendo dizer? sim a malha de drenagem urbana de Nova Lima ela foi concebida e praticamente existe hoje com os conceitos da época de épocas onde Nova Lima era um arraial praticamente olha que interessante isso não é? então para você descarregar por exemplo a gente vê proliferar a quantidade de prédios de apartamentos a verticalização exatamente isso quando eu trabalhei no plano diretor era uma questão inconcebível admitir que o centro histórico de Nova Lima ia admitir eu chamo de casco velho ou isso ou é é complicado é bem complicado eu queria também mostrar uma foto até o pessoal de casa entender é uma foto foto número 4 que existe uma parte da banqueta atrás do polivalente até chegar de baixo você pode me ajudar Marcelo uma unidade do meio ambiente funcionando na banqueta o centro de educação ambiental municipal o centro de educação ambiental municipal existe uma obra acontecendo ali que é uma obra de drenagem pluvial não sei se é da banqueta ou se é das águas que chegam desses dessas construções de cima mas só para o pessoal entender que não tem nada a ver com aquilo que nós estamos falando não tem nada a ver com o projeto do senhor certo? sim outro exemplo que eu gostaria por fim o Elcio para você passar para o nosso telespectador essa foto já está ok que eu gosto muito de é de até para acalantar meu coração saudosista da banqueta mas você acabou de dar todas as versões aí é sobre a banqueta o senhor a mãe do senhor já faleceu então não adiantaria o que o senhor embelezar ela eu gosto desse exemplo eu usei certa vez eu usei e costumo repetir que eu sei que no passado recente gerou-se um projeto não sei se ele foi previamente discutido nós vamos até publicar nessa semana o projeto da Ana Smith lá de 2012 ou 2 eu confundo acho que é 12 eu não tenho eu não tenho pleno conhecimento mas até onde eu sei foi um projeto que cuidou do da superfície do rego é um projeto estritamente paisagístico e de criação de áreas de convivência de convivência e tal a crítica que eu faço é que é o rego está condenado né enquanto você não cuidar ou tentar ver e eu tenho tentado demonstrar que é curar o rego né curar o rego é um negócio praticamente impossível muito difícil muito difícil não adianta você querer fazer uma uma avenida bonitinha se ela está caindo entende então eu uso essa expressão que eu já devo ter falado com você antes e eu falava assim por exemplo tenho minha minha mãe minha mãe era uma criatura que eu adorava queria tê-la sempre ao meu lado mas quis o destino e esse destino vale para todo mundo e ela um dia adoeceu e está prestes a falecer a imagem a imagem se estende ao rego e não adianta eu ficar a gente ficar tentando vesti-la com o melhor vestido passar batom e essa coisa toda e tentar fazer porque é irreversível é inócuo é inócuo né então é acho que é mais ou menos dentro disso aí que eu costumo colocar eu acho que não adianta você investir no rego em tornar o rego bonito às vezes eu faço hoje por exemplo ali na Volta Redonda é nada contra o pessoal está fazendo um gradil coisa desses dias um gradil em volta da então está fazendo uma um embelezamento né é um paliativo exatamente será que aquilo que vale a pena investir em aspectos de embelezamento ou seja nós temos que ter uma visão arquitetônica né com paisagismo com tudo isso mas temos que ter uma visão técnica mas é antes de curar a proflaxia curar o Elcio hoje está se fazendo a reforma das praças da cidade de todas quase todas se você tivesse o poder de decisão o que seria mais importante reformar as praças ou resolver de vez a questão do Regro Grande olha Fred eu vou te responder tranquilamente que o projeto de Regro Grande para mim é prioritário por quê porque ele é uma fonte gravíssima de problemas de vários problemas conforme a gente procurou mostrar aqui hoje eu te coloco inclusive o seguinte aquele último slide eu achei que você ia deixar eu falar mais a respeito daquela última foto que você colocou aquele lapiado polivalente aquela obra que eles estão fazendo vamos voltar lá com a foto 4 foto 5 ou 4 essa é essa aí eu já tive a oportunidade de conversar isso com um elemento do quadro da Secretaria de Obras da Prefeitura colocando as minhas percepções a respeito disso está sendo executado aí já concluiu uma rede de drenagem com manilhas enormes encaixadas abaixo do nível do Rio Grande e essa rede de manilhas essa rede de drenagem ela procura absorver toda a precipitação as águas de chuva provenientes de montante lá daqueles loteamentos acima da rodovia da rodovia do contorno ora é sabido que as obras da rodovia interceptaram todas essas precipitações já deram destino nessas águas a ponto de lançá-las ao Ribeirão dos Cristais ou seja no meu entendimento é toda essa rede de manilha ela não tem função nenhuma então nós temos uma rede de manilha de um metro de profundidade destinada a captar uma vazão que já não vai aportar para esse trecho mais entende? então quanto que a municipalidade está empregando nisso aí? o recurso público o recurso público 3 milhões por metade disso eu recupero o rego entende? ah isso que eu ia te perguntar uma recuperação do rego não é tão acho que um milhão e meio você recupera esse rego nos modos você está falando a parte da nossa fazendinha até a alceia é exatamente não todo o preço todo todo o projeto que eu elaborei todo vamos lá muita atenção agora todo o projeto que o senhor elaborou onde que a parte que ele completo a parte de revitalizar o rego do nosso da dos cristais do poliesportivo dos cristais alceia que a revitalização do rego conforme os tempos primórdios e fazer a urbanização da nossa fazendinha Antonieta Dias de Souza até a peneira com avenida uma parte por passeio se tornando duas pistas não é mais que dois milhões de reais? não é mais e é um recurso que está sendo gasto nessa obra que você fotografou falando da drenagem exatamente que não tem não tem uma finalidade não se sustenta não se sustenta vai ser na sua opinião você conhece aquela obra por fim vamos colocar a última vez a foto da obra ela não está não vai vai ser uma galeria inoperante uma galeria inoperante não vai ter o efeito que eles tivesse o rego ali a calha do rego conforme ela sempre teve a própria calha do rego seria capaz de absorver todas as chuvas que vão aportar a esse lugar entende? lembrando as precipitações mas considerando que não virão águas a montante que teriam sido escoados para o Ribeirão dos Cristais pela rodovia exatamente o problema já foi resolvido as grandes precipitações é isso que ele está explicando já foi resolvido lá na rodovia drenou para os cristais era necessário era urgente morreu pessoas só que esse problema já tinha sido resolvido antes de fazer essa obra exatamente são 400 metros desde o início dessa obra eu tenho tentado alertar para esse problema a obra chegou ao seu final e na realidade eu fico muito decepcionado que meu grito não foi não foi ecoado até onde de direito eu diria que chegou a ouvir dos moucos Marcelo chegamos ao final do nosso programa muito prazer tê-lo novamente aqui você é um grande parceiro obrigado um dos novalemenses que a gente tem mais orgulho é você por seu trabalho infelizmente a prefeitura não o viu assim mas a vida segue com você sendo esse belo profissional que você é alguma consideração final? olha o que eu quero dizer é o seguinte é algo que me incomodou quando eu li a matéria o conteúdo que o doutor Elcio o trabalho do doutor Elcio produziu o que me incomodou é que nós estamos em tempos de mudanças climáticas de aquecimento global e nós temos vidas nós temos famílias que moram ao longo de tudo isso e que podem estar e que estão em risco não estou querendo ser alarmista não estou querendo dizer que é uma catástrofe mas que podem acontecer eu estou lembrando aqui da falha de Santo André ou Santo Andréas lá na Califórnia em São Francisco tem uma falha geológica que existem estudos que apontam que um dia a cidade de São Francisco vai ser tragada por essa por essa falha não se sabe quando pode demorar um século pode mas pode demorar dez anos pode esse é o dilema a celeridade de solucionar a temática rego grande passa por vidas essa que é a mensagem que eu quero deixar ok e você Elcio eu fico muito muito satisfeito com essa oportunidade porque eu venho tentando há algum tempo sei lá eu acho uns dez anos que eu venho tentando alardear o estado de coisas do rego conforme ele ele está e eu fico satisfeito porque depois de ter tentado um palanque em outras em outras esferas a Câmara dos Vereadores eu tentei a todo curso eu gostaria muito de fazer uma apresentação na Câmara mais ou menos nos modos do que nós conversamos aqui porque afinal de contas eu acho que aquele grupo de pessoas está lá é para é para se envolver com esse tipo de coisa não é acreditar no que eu estou falando para se envolver na coisa nesse tipo de coisa chamar outros profissionais que eles queiram chamar para poder passar pelo pelo crivo de ver uma outra ótica e tal mas enfim eu fico muito satisfeito pela oportunidade o meu dever cívico e sobretudo profissional exigem de mim e é o que e é o que tem sido tenho procurado ser daqui para frente a minha meta de vida depois de dez anos aposentado é de onde onde me for me for possível eu ser um camarada útil legal a sociedade as pessoas né e a cidade que você exatamente então é o motivo pelo qual eu estou sempre me apresentando né hoje tem você me deu essa oportunidade aqui eu agradeço muito é antes disso outros já tive outros outros oportunidades semelhantes e estou sempre aí para discutir para para debater ok obrigado Marcelo obrigado ao Elcio obrigado a vocês de casa que teve essa aula sobre Rego Grande e da necessidade urgente para que se faça algo para que a gente cobre das nossas autoridades alguma solução projeto já existe já foi aprovado agora precisamos executar até o próximo Banqueta em Foco para que se faça algo para que se faça algo Retire sua guia no site novalima.mg.gov.br.iptu Prefeitura de Nova Lima, cidade para todos.